É Natal Um menino nos foi dado E a nós foi revelado O plano de amor do Pai É Natal E Jesus se fez criança E em nós nasce a esperança De aprender a amar É Natal Um menino nos foi dado E a nós foi revelado O plano de amor do Pai É Natal E Jesus se faz criança E em nós nasce a esperança De aprender a amar É Jesus O príncipe da paz Sinal para os perdidos Astro que brilha mais É Jesus Mão forte do Senhor Consolo e temura Do Pai Olhar de amor Amém 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 É Jesus, o príncipe da paz Sinal para os perdidos Astro que brilha mais É Jesus Mão forte do Senhor Consolo e tempura Do Pai, o olhar de amor 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 É na Tha